O 25 de outubro é a conferência do Caribbean OCTES Resilience Summit. E tem o tema Unite, Prepare, Adapt. Unir, preparar e adaptar. É uma conferência em que dois países do Caribe estão juntos para tratar o tema de resíliência. A resíliência é a força com o país mais certinho para recuperar depois de qualquer calamidade. Se é uma calamidade econômica, talvez causada por uma crise econômica mundial, ou uma calamidade natural, como um orçã ou um terremoto, ou uma calamidade como uma crise migratória de Venezuela está causando. Durante a conferência aqui, esses dois países participantes firmam um documento quanto um programa da União Europeia que está disponível 40 milhão de euros disponível do European Development Fund para esses dois países aqui por uso dos seguintes cinco anos. A delinear quatro e três áreas que começam a trazer para o projeto para abrir uma remarcação para o fundo aqui de 40 milhão de euros. É uma área da energia. E aqui quer enfocar mais na eficiência, e a eficiência, o qual está capaz perfectamente da visão de nosso gabinete. Nós combiamos a nossa enfocar e a visão de que não está realística, de maneira que está tratada no passado. Nós está recalibrando a nossa visão de que não tem a visão realística e que o povo paga. E agora que nós está sendo saque, é importante para nos olhar, como a roupa lopo chega, verdade, completamente independente de crudo, e vai over na gas parcialmente, e para outra parte na energia alternativa. Mas, enquanto tanto, aqui na roupa nós temos que concentrar a eficiência. A eficiência também, com e com a roupa, nós usamos a energia, e com nós vamos para usar menos energia, nós estamos mais conscientes e com mais eficiência. Nós temos que enfocar mais para enfocar e baixar a energia mais barata e baixar o gasto na roupa. E nós temos a área da marinha biodiversidade, e essa aqui está encerrar a atenção do nada na nossa vida marinha. Essa aqui está sumamente importante para a roupa. Para sobre o turismo, é o nosso único pilar econômico, e a roupa de nossos turistas, também, do nosso área de beach, o nosso hobby bonita, e também, do nosso tempo, que nós temos uma área marinha, e nós temos que proteger a área aqui. Temos parte do fundo de 40 mil euros, para isso aqui também. E é de três áreas, que estamos agora tratando na conferência, da disaster prevention and preparedness. Como eu posso prevenir desastres? Ou como eu posso preparar meu roupa para desastres? E esse aqui é um tema muito importante e atual na roupa também. Mas o tema aqui, a roupa é atendida a crise migratória venezuelana, qual não está considerada uma calamidade na Venezuela, com um impacto muito grande na roupa. E a conferência aqui, me está sentindo muito bom e contento de estar parte de hoje, e para a fim da conferência, no nome do país da roupa, meu povo firma, o que trata é o arreglo para tomar parte do fundo de 40 mil euros da União Europeia. Juntos com os dois outros países na conferência, junto com o Corso, o Bonero, o Saba, o Sandu e o Stas e o Saint-Martin, e também os seis demais países do Caribe, nós formamos parte de 40 mil euros aqui. E no tempo na aqui, financieramente difícil, tur, ajuda conosco por Haya, tabung bini.